Quem tem controle é TV, nós é tudo louco mesmo. Eu me lembro que eu não perdi a minha vida, que eu não perdi a minha vida. Eu não perdi a minha vida. Eu me lembro que eu não perdi a minha vida. Eu não perdi a minha vida. Dime se eu já não está pendente, que já não me importan as suas pretendentes. Se eu por ti me pagaste contra a corrente. E tu? Dime pa quando eu volvo. Para esta hora que te passou a hora, Um pouquinho de porto está partindo a cora. Se eu passei, o vento é muito frio. Sou de vela de uma vez por lá. A minha pergunta é que se vai chegar, que vai passar? A minha pergunta é que se vai chegar, que vai passar, que vai passar? A mais poderosa Frontier Pancadão. Então, simulako Go Uh Que se vai chegar, que vai passar com a minha vida. Eu te rememberedas com você e eu do país Com a fã de minha vida. Fue mano do mundo dos países. Y a minha vida. Eu te digo dela frente. E a minha vida. E aí Espósito. Espósito.